Então rapaziada vamos aqui vamos continuar mas antes disso mano tem que explicar uma coisa aconteceu Então eu já já tinha jogado essa parte aqui só que aconteceu que eu perdi o vídeo mano Eu perdi o vídeo e tipo eu tive que fazer outro save e começar a jogar tudo de novo Até chegar nessa parte que eu perdi IMPROVE YOUR NETWORKING SKILLS WITH OUR NEW MENTAL CONNECTION PINS Sorry booked up all day I can wait You sure shampoo can but unless I get a cancellation you're out of luck That's one agent cruller located need to find the other two before I regroup with agents in autumn E aí 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 E quem é você? Você não percebe quem eu sou? Espera! Se o Nick John-Smith está mentorando internos, ele deve ser o staff da senhora, certo? Eu estou dizendo o meu pai! Eu deveria falar com ele. Especialmente. Oh, não! Mr. John-Smith! Onde, senhor? Ei, Nick, você é o staff da senhora, certo? Pony? Posso me ajudar a entrar na sala de trás? Preciso falar com o agente Cruller. Fleta. Olha, Nick, eu tenho uma ideia wilde. Tenho comigo. Se eu te dar um alôador, de igual ou maior valor para o seu próprio, então você me ajudará a entrar na sala de trás. Plus, eu acredito que o alôador vai te manter seguro de toda essa máquina. Próximo! Eu vou pegar isso como um sim. Agora, onde posso encontrar um alôador? Isso é o final ford. É hora de despreparar a verdade. Eu acho que vou precisar de sua ajuda. Beleza, vamos lá. Mano, esse joguinho que é muito bom, cara. Por isso que eu não queria perder ele, velho. Eu quero postar no canal esse jogo. Eu estou te preocupando. Eu quero voltar meu alô, Essa parte que eu perdi, no outro save, que é o normal, eu já peguei todos esses negócios aqui, tá? Essas cartas, essas coisas assim. Truman! Está bem, estamos soltos. Onde está Kruller? Eu o peguei para a base, mas agora ele está se soltando na sala de batalha, e também na sala de maio, e no salão de cabelos. Hum, parece que ele está se referindo a algum comportamento antigo. Ele não é bom para nós assim. Eu acho que eu poderia ajudá-lo, se eu pudesse apenas se aproximar com ele. Mas para se aproximar, eu preciso fazer alguma coisa fora da base. Hum, deixe sua cabeça perto daquele cérebro, uh, coisa. Eu deveria ser capaz de... Há, full acesso. Isso deveria deixar você procurar todo o lugar, dentro e fora. Ok, eu vou tentar chegar a Ford e trazer ele aqui. Não, Raz. Você vai encontrar a Ford Kruller, e você vai fixá-lo. Você vai fazer a Ford Kruller de novo. Isso é apenas uma mente em tormento, Raz. Ele precisa de um Psychonaut para fixá-lo. E eu acredito em você, Raz. Eu sei, você está pronto para isso. Sim, senhor, Agent Zanotto. Eu não vou deixar você. Eu vou colocar a Ford de novo. Deus te abençoe, Psychonaut. O Speed, oh God, por favor, reporte-se. Eu quero pedir que você tenha um visitante. O que? Nossa, eu parei no lugar errado, velho. Improva suas habilidades de network com as nossas novas PINs de connexión mental. Improva suas habilidades de network com as nossas novas PINs de connexión mental. Desculpe, Ford. Desculpe, estou com o cliente agora, obviamente. Você vai se preocupar se eu saquei na sua mente por um segundo? Só para encerrar alguns endos de corte. Se você mantém você quieto, então vá logo. Estou com a vida cheia, já vamos embora. Já tem alguma coisa aqui. Ah, tá. Glória invadida. Alguém está olhando um pouco chagoso. Não se preocupe, um corte fresco vai se sentir como uma pessoa toda nova. Eu estou aqui para recuperar um pedaço da mente de Ford. E algo me diz que está naquela casa. Ah, peraí. Valeu. Peraí, cadê meu raio? Caramba. Mano, ah não. Peraí, ali é só para pegar um negócio. Não, eu não vou pegar não. Já peguei aquilo lá. Aquele negócio lá. Gente, só lembrando Eu não vou pegar os negócios porque eu já peguei Esse save E essa parte que eu tô jogando aqui É só pra recuperar Essa parte aqui do vídeo Como eu perdi, beleza? Pra vocês verem o Pra não faltar nada pra vocês, né? Uh! Mano, peraí Esqueci de... Merda Peraí, não ligou lá Como que eu liguei mesmo, mano? Esqueci Chega aqui na beiradinha Aqui, ó Caramba, velho Como é que eu faço? Acho que não pode ligar ainda não, né? Tem que chegar lá em cima Pra ele falar Caramba Eita Ai, beleza Ah, espetado e firme Tá, calma aí Mano Aqui Eu tava morrendo direto também Peraí Eu vou conseguir Aí Ah, espetado e Ah, espetado O que aconteceu? Ah, sim, isso não foi um acidente. Isso foi um problema maravilhoso. Mais dessas coisas! E agora, essa é a sua casa. Você é apenas um visitante. Aqui vai ter pancadaria. A maré vira em Glulovia. Cara, eu vou pegar isso aqui. Isso aqui é bom pegar pelo menos, né? Ei, ei, calma aí. Não. 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 Eita. Não. Mano, peraí. Eu não upei nada aqui. Eu vou... Upar esses negócios aqui. Eu já vou tomar um ali, hein. Eu já vou tomar um ali, hein. Merda, merda. Mano. Tô com a vida baixa. Sai, bicho chato. Não. Esse cara aqui é muito chato, olha aí. Não. 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 Beleza. Não tem... Ah, que vida. Não. Desculpa, Insects, mas você está em meu caminho. O que você fez? Uh, limpar as ruas? Essas são protestas de paz, Lucy. Lucy? Lucy, é isso realmente você? Ford, é eu. Razz, você é realmente a mesma pessoa que eu conhecia? Ford, eu só o vi. Lembra? O bacon? Eu não consigo nem reconhecer a pessoa que você se tornou. Eu sinto uma boa chuva se juntando. Travido perto. Muito perto. Uh, é, pessoal. Isso é um pouco demais, ok? Cara, que jogo. Ai, merda. Ai, eu dei mole, hein. Nossa, quase que me pegou ainda. Espera um minuto. Você não é Lucy? É muito relativo de ouvir você dizer isso. Você é algo de um pouco de dentro de mim. Algo de perigo que nós acidentemente deslocamos. Ah, muito maneiro, né? Ei, você lousy little mic. Como você chegou aqui? Não me empolga. Eu vou pegar toda uma bota de hidrosoide se eu precisar. Eu vou pegar toda uma bota de hidrosoide. Eu vou pegar toda uma bota de hidrosoide. Ford? Ah, eu acho que ele terminou. Bem, você viu o Ford me dizer que ele fez um ótimo trabalho? Eu sinto como uma pessoa completamente diferente. Hum, hum, a cara dele. Tinha um pedaço de Ford's mente conectado. Agora para as outras duas. Ah, não, vou juntar mais um pouco. Eu espero que eu estou fazendo a coisa correta. Eu espero que eu estou fazendo a coisa correta. Mas o Agen Zanato está certo. Nós precisamos... Eu vou pegar toda uma bota de hidrosoide. Tá, peraí, deixa eu lembrar aqui o que eu tenho que fazer. Tá, vamos lá atrás do Otto Mentalis, mano. Que a gente precisa de uma entrada sênior, né? Para entrar no boliche. E o Otto Mentalis é o único que tem. Que a gente precisa de uma bota de hidrosoide. Que a gente precisa de um cara. Diga-me, filho. Você mostrou-se? Você mostrou-se? Você mostrou-se-se? Ah, bem, sim. Nós salvamos o Truman dos kidnappers, então... Eu acho que... É meu filho. Então eu acho que isso significa que você está correndo todo o lugar agora. Pai, o que você está fazendo aqui? O que? Bem, nós estamos aqui para te ajudar, filho. Nós? Claro. Claro. Você realmente abriu meus olhos sobre toda a coisa psíquica, son. Eu estava agindo como uma fã. Eu sei isso agora. Mas a sua mãe... Eu sabia que ela precisaria de mais convidência. Ela não é, depois de tudo. Como nós. Psíquicos, eu quero dizer. Você não precisa dizer isso aqui. Então, eu pensei que se ela viu onde você está trabalhando e conhece todos os seus amigos... Minha mãe está aqui. Filho, toda a família está aqui. Oh, não. Minha mãe está aqui. Minha mãe. Eu acho que ele está com um pouco de peso Ele definitivamente deixou o seu músculo sofrer Ei, ei, ei! Eu acho que ele está colocando um pouco de peso Ele não é tão flexível como eu prefiro Pegue mais! O que está acontecendo aqui? Rasputin, desculpe e explique-se Quem são essas pessoas? Nós somos os Aguatos Trabalhadores de entrega e praticantes das artes acrobáticas Great! Bem, essa é uma área extremamente restrita As campgrounds são sobre a rua Agora, se você não interessa Peguei essa caixa de caixa do nosso pão O que você disse? Se é muito problema para pegá-lo Eu poderia sempre percá-lo para você Por favor, desculpe-nos Nós somos a família Rasputin Nós somos a família Rasputin E aí Essa foi a maior coisa que eu já vi na minha vida auchi Quem é? Pobre seuぐらい Mas onde você tem uma família? E aí Eu acho que você tem uma história Espera aí, o Otto... Ah tá, aqui a gente vai pegar o senio, né, a entrada lá do boliche. Oi moça! Olá! Finalmente, eu pensei que você nunca ia dizer oi! Eu te digo, eu estou esperando para alguém vir a visitar um tempo há muito tempo. Eu estava começando a pensar que eu era invisível. Você sabe o que você acha? Bem, tem uma garota que parecia meio que uma garota blusa, mas ela me assustou. Mas você parece legal! Então, eu me lembro o seu nome certo? É Raz. Oh, é o mesmo nome que eu ia dizer, eu sinto. Então, por quanto tempo você está se envolvendo com você? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? consent unless they're a danger to themselves or others how many people you got in there oh just agent bull right now he likes it in there keeps him from feeling overwhelmed by all the you know what in the woods ghosts voices he can't shut them out can you believe he even finds me overwhelming so anyway i've got a nice room ready for you if you'd like it actually i'm just here to visit agent bull oh well okay just be careful don't ask him too many things at once or he'll curl up into a little ball and something might explode hi tá vamo lá mano perdem o tempo não um i see what you're doing oh you think you're clever don't you looks like there's a senior league membership card stuck in this frame hey don't even look at that it's private agent bull huh tá peraí sou amigo do seu neto vai falar isso i'm rasputin i'm a friend of your grandson oh no he hasn't hurt anybody else has he no humans that i know of good good tá você precisa de ajuda para sair daí tá você precisa de ajuda para sair daí no i put myself in here mano peraí deixa eu ver a gente precisa da sua ajuda agent bull i need your help oh no with what a carteira i need a senior league membership card what well don't look at mine please agent bull it's important that bowling card is a precious memento of a dear friend oh i'm sorry did she die no no she's somewhere out in the forest what well let's go find her well i've tried for years but i just can't anymore please let me borrow your senior league membership card no now buzz off buzz off hang on a second exactly what i was thinking harold the bees could help cassie and i always loved working with bees in the forest if you could bring me just one bee i'll bet i could talk to it and find out where my cassie is no kidding yeah take this and hurry okay one bee coming up okay one bee coming up okay i'm off to the forgetful forest to find a bee for agent bull this is a serious mission no matter how adorable it sounds hi it's really cute i love it ousi sorry little brother i thought you were a rabbit squirrel knock it off crazy got a cykar Opa, quase Nossa, aqui não tem nada demais eu acho Não parece uma caixa de morte para mim Ah não, aqui a gente sai lá em cima Espera, não, não morre Tá, acabou de anunciar Não, o que é isso? Não, o que é isso? Tá, acabou que eu dei a volta e não fiz nada, né? Só dei uma volta à toa Eu esqueci disso Merda, morri Nossa, o jogo deu uma travada Meu Deus do céu Parece que o circo de família de Equado Eu acho que o circo tem viajado por aqui O que é isso? 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 É a bagagem da minha família, né? Aqui é uma área bem grandinha Aqui tá minha família Aqui tá minha família Cadê, ó? Minha família tá por aqui, velho Aqui tá minha família Aqui tá minha família Mas não é aqui que a gente vai É do outro lado ali Tem que pegar a abelha Mas eu só vim aqui pra mostrar a vocês Eu me desculpe, né? Eu te desculpe, né? Eu te desculpe, né? Eu me desculpe, né? Eu quero dizer, se as crianças não deram de casa O circo de trabalho, né? Ah... O que importa é que os Equados estão juntos novamente E esse pequeno adventure Dei te dar um novo me inspirado para a nossa acta Me, too Você viu aquela Não é natural E um pouco gimmicky A waterfall over there? The one flowing upside down? Stay away from it. No water. Too late, Nona. It has already watered the flower of inspiration in my heart and blossomed in two. Guess what I called it. Guess. The upside down waterfall? The devil's fire hose. Let's show our runaway how we do it, everybody. Creepy on the bottom. This would be easier if you didn't use so much hair grease. It'd be easier if your head weren't so pointy. Now, Rasputin, up top you go. Yes, son. And then you could add a little psychic flourish by levitating this pine cone. No, no. Then we pass each person up the tower like water flowing. No psychic flourishes. I told you. We are acrobats. We don't do parlor tricks. Uh, guys? Why not a little of both? Pops. Oh, cretting. You guys. Oh, shush. This is why we taught you how to fall as babies. It's no use. We need the Aquatodome. I'm on it. Help him out, would you, Puti? He's had to take on so much extra work since you abandoned your family and broke our hearts. That's a good boy. Caramba, o moleque é muito forte, né? O que os Aquatos sabem o que fazer? It's making themselves at home. Anywhere. Eu quero aumentar meu poder. Meu irmão, ele foi pra parte do estacionamento. Onde a gente tava. Não. Não. Eu só vou ajudar ele aqui. A gente vai pegar a abelha. A mãe me disse que você precisava de ajuda. Com o que? Levar as bolas de cristal? Bate-a, Nostra, maldito. Você certamente parece que você poderia usar alguma ajuda. Você parece que você poderia usar um tailor. Olha, Dion. Eu sei que você está louco sobre eu correr. Não se aflare. Se você não tinha roubado o pão de Frazee, nós não teríamos até percebido que você estava fora. Tchau, Dion. É de liberar um negócio que está aqui em cima. Então, eu vou liberar pra ele aqui. Porque ele é inútil. Pera aí. Pera aí. E aí. Ok, então essa coisa mentira do mundo salvou um pouco de tempo. Mas eu ainda não tenho que gostar. Deu. E você está bem-vindo! Ver o Dome do Aquado me lembra de um trecho que me ensinou de uma vez que Dion me ensinou. Man, essa parte da árvore... Frazee? Eu sei que é você! Eu não estou... Ah! Ah! Ah, crud, é você. Eu pensei que eu finalmente encontrei um critter. Por que você está procurando? Eles não te ensinam? Eu estou interrando com Compton Bull. Ele me enviou para encontrar um pouco de animais. Eu realmente não sei se você deveria trazer animais para o Agent Bull. O seu filho é um amigo de mim, mas essa família pode ser um pouco... Ruff em animais. Oh? E você nunca se sentiu de um cachorro, nature boy? Ah... É o que eu pensava. De qualquer forma, não é um uso. Eu tenho que ir para o Forgotável Forest para qualquer coisa muito boa. E não há como eu ir para lá. Por que? Telekinetic bears? Has ninguém contido você? About the green needle witch Who haunts these woods Her mother was a banshee And her father was a porcupine Let me guess She hates children and kills them on sight No, she loves children She follows them Through the forest And when she catches them She gives them a big hug That doesn't sound so Impaling them on her needles Filling them with holes Ok, if you could just let me down now Children, beware She's there, she's there The green needle witch has waited She wants a hug Don't dare, don't dare Or soon you'll be perforated I'm getting a strong psychic sense That Lizzie and Norma are sisters Sibling detection is one of the less celebrated tools In the Psychonauts' playbook The kind they don't give back Looks like a great place To get those bees for Compton Ok I'm just gonna take one of you On a little trip To see an old friend Swipe Ooh, I got three Even better Not so fast Lizzie Ow Hey, that's sharp Lizzie? Nope I got three I got three Tchau, Pooder. Eu só tenho que ter feito isso de novo. Green Needle Witch! Onde? Esse caminho! Esse caminho! Ah, você pobre cidade, garoto. Faça-se um favor e fique em casa onde está seguro. Ok. Deve ter que voltar para Compton para encontrar seu amigo. E para que eu possa ter o passe da Liga Senior. Vamos levar a B para o nosso amigo lá, mano. Para ele dar o cartão Senior para a gente. Tchau, tchau. 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 Oi meu amor, tudo bom? Vamos soltar abelhinho pro nosso amigo Agent Poole, eu tenho alguns visitantes aqui que estão realmente emocionados Ah, eu disse um! Eu só precisava de um B! Shoo, shoo, sai daqui! Eu tenho um extra, eles parecem friendly Oh não, não todos falam em uma vez, por favor! Eu não posso tomar isso, eu não posso! É muito, muito, muito Oh não, não explodem! E não explodem eu! Agent Poole? Tá... Vamos falar de uma vez, eu posso entrar na sua mente? Você me interessa se eu fizer uma rápida e muito quieta... ...ehh... 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 Obrigado.